Olá a todos! Eu sou o Gustavo Ramone e ultimamente eu tô vendo uma galerinha aí com um tempo livre que, olha, eu vou te contar, cara, me dá até um desânimo. Mas, vamos pro ULP, porque só falar não dá XP, não é verdade? Olha, tempo é uma coisa valiosa e ultimamente eu não tenho muito dele sobrando. Eu tenho que dividir ele entre meus filhos, o trabalho, a minha família, o meu lazer e, por que não, aqui com o canal. Mas, olha, é complicado, é muito complicado. Fazer 24 horas render entre tudo isso é muito cansativo, gente, é muito cansativo. Encontrar horário pra gravar tá tenso demais, tá tenso, é muito complicado. Por vários motivos. Um é o cansaço mental, que me bloqueia todas as ideias que eu tenho, todas as idiotas. O cansaço físico, que acaba bloqueando a edição, por mais singela que seja, denota um trabalho. E o horário pra mim gravar não é tão simples quanto parece, porque eu tenho dois filhos pequenos. E quando eles estão em casa, é praticamente a faixa de Gaza, assim, ou tipo o Sarajevo. É uma zona de guerra. Aí é meio complicado ficar gravando com os babuínos soltos aqui em casa. Aí no período que eu tiro pra descansar, depois que eu já trabalhei, depois que eu fiquei com os meus filhos, depois que eu já dei atenção pra patroa, depois que eu fiz tudo isso, cumpri com as minhas obrigações sociais, tudo mais, eu decido assim, bom, vou dar uma esparecida, vou dar uma entrada aqui na internet, vou ver o que o pessoal tá falando. E aí, amigão, começa o show de churuno. Porque é nazismo, é de esquerda ou de direita? Tá tudo lá, tá tudo nos post assim, nazismo de esquerda, nazismo de direita. Eu nem sabia que tinha nazismo desse canhoto. Pra mim, nazismo é nazismo. Foda-se se ele usa a mão esquerda e a mão direita. Foda-se! O cara é nazista, fizeram um monte de coisa, caralho. Não, mas aí tem lá uns caras que falam, não, é assim, de direita, porque tá lá, assim, não sei o quê. Aí tem outros que, não, porque tu é burro, porque é de esquerda, porque era dos trabalhadores. Não, gente, tanto faz, cara. Como que tu, como que tão discutindo isso? Como? Por quê? Por quê? Aí, essa semana, ontem, é, foi ontem, uma ministra lá resolveu falar do menino de azul e menina de roda. Ah, amigão, porque hoje o Facebook apareceu, mas florido. Olha uma galerinha aí, engajada, fazendo hashtag sou azul, hashtag sou rosa e artista da Gobo tirando foto e a internet rebatendo. Olha aqui, seu arrombado, teu filho tava de azul. Aí, aí o pessoal se estapeando e galera, olha, dizendo, ah, porque é preconceito. E outros dizendo que deu loja, ah, olha, 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 meu Deus, que eu fico com fólia. Chega a me dar até um desgosto, cara. Ah! Aí pensa, não, tudo bem, tudo bem, vai passar. Aí vai, mexe mais um pouquinho aqui e ali. Aí, de novo, tem uma galerinha de esquerda contra uma galerinha de direita. E uma gente que, às vezes, não sabe nem o que tá falando, cara. E eu conheço, às vezes, as pintas que tão ali dando ar da graça. Não tem nada a ver o post que ela botou com o que ela é, o que ela faz, o que ela se comporta. Caraca! Aí eu chego à conclusão. Como que vocês fazem pra sobrar tanto tempo assim? Porque o meu dia só tem 24 horas. E não tem mais que isso. E falta ainda. Me ensina essa fórmula aí, gente. Poxa! Chega, 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 chega. Olha só, 2019 tá aí, é paz, é sossego. Já elegeram o cara. Sai do Facebook um pouquinho, cara. Sai do Facebook, tu e tua mãe. Olha, eu vou falar pra vocês dois, tá? É vocês dois, vocês sabem. Tu e a tua mãe. Tu e a tua mãe, sai do Facebook, cara. Por favor, velho. Ah, tá chato já. Vocês dois não dá, cara. Vocês dois tão... Então, olha, eu já bloqueei vocês. Não é possível que uma pessoa se alimente que nem vocês, cara. Porque, olha, tu e tua mãe, eu vou dizer, cara. Tenho vontade de te tupir na porrada. Tu junto com esse meu vizinho pobre que mora aqui. Pegar a caixa de som dele e enfiar no cu. Até explodir as pregas dele com aquele som alto dele. E contigo eu tenho vontade de fazer a mesma coisa, cara. Ah, cara, tu tá demais. Tu tá chato demais. Mas tudo bem. Eu sou um velho pai, não tem nada que ver com isso. O máximo que eu posso fazer é te dar o bloco que nem eu fiz e pago no teu cu. Porque, olha, não dá mais, cara. Eu tô cansado. Eu tô estressado. Não tem mais o que fazer. Não tem como brigar com isso. Fecha logo na Prochazca, tá bom? Dá até desgosto que tá falando essa gentinha. Se você gostou do vídeo, dá um like. Compartilha. Isso ajuda bastante o canal. Esse é o primeiro vídeo de 2019. Eu gravei dois outros vídeos. Ficaram uma merda porque eu tô cansado com essa virada de ano. Que não passa nunca essa ressaca aí. Olha, terrível. Aí vem... Olha, me dá até um desgosto. E tu, arrombado. Sai do Facebook, tu e a tua mãe, seu puto. Por relação ao horário, se vocês têm alguma ideia de como fazer o horário se multiplicar. Ou ter alguma técnica de time management. Bota aqui nos comentários. E feliz 2019 pra tudo mesmo, ok? Fui!